Gobi, é agora São vinte e duas E tu ainda não Chegaste, nem ligaste Pra mim E não dás nenhuma Satisfação Pois eu Também não vou ficar aqui Eu vou sair Para Me divertir Cansando de esperar Por ti Baby, eu Deixei a chave da porta No vaso Quando chegares Não ligues pra mim Não vou atender Eu vou me distrair Não sei porquê Tem que ser sempre assim Mas eu não vou ligar Não quero me chatear Não te preocupes que eu estou bem E eu sei que tu também Ainda sou jovem pra ficar A espera de alguém Esta é a segunda Semana que Tu fazes a mesma coisa Eu já não sei se vou dizer Aquilo que tu tens que fazer Porque eu já me cansei Porque eu já me cansei Eu vou sair Para me divertir Eu cansei de esperar Por ti Baby, eu Deixei a chave da porta No vaso Não te preocupes que eu estou bem E eu sei que tu também Ainda sou jovem pra ficar A espera de alguém Quando chegares Não ligues pra mim Baby, eu não posso Não vou atender Eu vou me distrair Baby, eu não posso Não sei porquê Tem que ser sempre assim Mas eu não vou ligar Não quero me chatear Tu não mereces Baby, tu não mereces Tu não mereces Não, não, não Pois tu não mereces Tu não mereces Não, não Vou me divertir Não, não, não Não, não, não Eu não quero me divertir Obrigado.